Oi, minha nora, bom dia. Meu filho deixou uma sacola separada aqui pra me entregar, porque ele mandou eu vir buscar. Ah, oi, sogra. Deixou sim, viu? Eu vou buscar aqui pra senhora, tá certo? Uxi, Gabriel tá ficando doida, hein? Essas coisas tudo vencidas, tudo fora da validade. Não acredito nisso, não. Ô, sogra, a única sacola que tinha era essa daqui. Eu fui ver as coisas, fui conferir e tava tudo fora da validade. Minha, até bom mofado tinha aqui dentro. Eu creio que Gabriel se enganou, né? Que não é possível, não, que ele tenha separado essas coisas pra senhora, não. Meu Deus, Gabriel deixou essas coisas aí nessa cola pra me entregar. Tudo fora da validade e eu tava contando tanto com essas coisinhas, porque eu estou sem nada lá em casa. E, Fio, que não tem nada aqui. A gente só vai fazer feira agora de tarde. Mas já sei o que eu vou fazer. Tem um dinheirinho aqui separado. Eu vou pegar e vou lhe dar pra senhora comprar umas coisinhas. Tá certo, minha filha. Que Deus lhe abençoe, viu? Olha, não é muito não, mas dá pelo menos pra senhora comprar umas coisinhas pra hoje, viu? Tome aqui. Obrigada, minha Nora. Isso daqui vai dar pra me quebrar um galho. Nada, sogra. Olha, e quando eu voltar da feira mais tarde? Eu vou separar umas coisinhas aqui, viu? Ah, mãe, a senhora passa aqui pra pegar. Esse Gabriel, sei não, viu? Espero que ele tenha feito isso por engano, viu? Vou resolver com ele agora. Gabriel, tua mãe veio aqui agora pegar umas coisinhas que ela disse que tu tinha separado pra ela. Mas quando eu fui ver, tava tudo vencido. Tinha até pomofado. Eu espero que tu tenha separado isso pra jogar fora e não pra dar pra ela, vice. Porque isso não se faz com ninguém. Principalmente com a própria mãe. Quando chegar aqui a gente resolve isso melhor, viu? Tchau. E aí, pessoal? Vocês acham que ele fez isso de propósito ou foi por engano? Deixa aí nos comentários.